Nós mostramos no Primeira Hora de ontem a situação da Associação Defensora dos Animais de Londrina, a ADA. Com uma dívida de 6 mil reais com a Sanepar, a entidade corria o risco de ficar sem fornecimento de água. Ainda ontem, a presidente da associação e a companhia entraram em um acordo. Outra boa notícia é que graças a doações, os animais atendidos pela ADA vão contar com o espaço mais adequado. É uma senhora que morreu, ela tem 25 cachorros e a irmã ainda não pediu ajuda. O cachorro foi atropelado ontem, estava no sol, você colocou água para ele? Ele está em que lugar? Eu vou ver uma pessoa para ir buscar ele aí para mim, tá bom? Em menos de uma hora em que a nossa reportagem esteve com a Anne, ela recebeu esses dois pedidos de ajuda. E é exatamente por isso que ela precisa de uma nova sede. Um lugar maior, onde ela possa abrigar os 350 animais que hoje vivem na casa dela. Para isso, a Anne está construindo uma nova sede no distrito da Varta. Uma das melhores coisas é, a gente não vai ter mais problema com vizinhos. A segunda coisa, melhor ainda, é que os animais vão ter uma qualidade de vida. Eles não vão ficar presos dentro de um quarto, sem sol. Aqui eles vão poder ter um espaço maior. As obras estão sendo financiadas com doações, dinheiro que também está ajudando a ADA a quitar as contas de água atrasadas. Em reunião com a direção da Sanepar, a Anne conseguiu a instalação de uma cisterna para a captação da água da chuva e a prorrogação do prazo para pagar a dívida. Além disso, em dois meses, a ONG deve receber o Certificado de Utilidade Pública, o que dará 50% de desconto nas contas de água, entre outros benefícios. A gente fez um combinado que hoje eu pagaria uma conta de água e daqui a 30 dias pagaria uma outra. A dívida antiga vai ser parcelada de 12 a 24 vezes sem juros. Para a gente, da ADA, foi ótimo. Quero agradecer a todos que, através da TV Itarobá, resolveram ajudar essa associação. Quero agradecer a Sanepar. Obrigado, Sanepar. Obrigado. Não é só questão capitalista, só comercial. Não é só um negócio. A água é muito mais do que um negócio. É um bem necessário e essencial. E os senhores dão mostra de que realmente acreditam nisso, quando fazem uma situação diferenciada como essa para a ADA. Então, muito obrigado. Quem quiser ajudar a associação, pode entrar em contato pelo telefone 8456-4662. Então, vamos lá.